Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Bom dia gente, nesse 27 do 8 de 2018. Deus abençoe aí a semana de todo mundo. Vamos começando o nosso primeiro vídeo falando de Luan Santana. Gente, ele virou memes no casamento da Camila Queiroz com o Kleber Toledo. Eu vou falando o vídeo e vocês vão ver nos memes do Luan Santana, mas a história, gente, é outra. Bom gente, o Luan Santana namora Jade há muitos anos, né? E ele disse que ele não é de responder comentários, a não ser dos fãs. E ele viu alguém dizendo que ele paga 10 mil reais para ali a Jade se passar por namorada dele. E ele responde, olha só gente, sabe, não sou de responder ninguém nas redes sociais, a não ser meus fãs. Mas bati o olho no seu comentário sem querer e quis te dizer uma coisa. Conheço a Jade há 11 anos, diz ele. Já a gena chamada Alto Taquari no Mato Grosso e quando a vi pela primeira vez foi em cima de um palco. Me apaixonei na mesma hora. Sua pureza, sua forma de ver o mundo me encanta todos os dias. Ela é minha calmaria em meio a esse turbilhão em que eu vivo. Não sou de postar muitas fotos junto com a Jade. Por sinal, acabei de repostar essa foto aqui, gente, que eu tô colocando aqui pra vocês. Que até o Léo Dia publicou. Afinal, estávamos em um casamento de grandes amigos. Foi um dia especial. Talvez por isso tenha essa impressão de que nosso relacionamento não exista. Já que não costumamos expor o relacionamento, né gente? Jade é a mulher da minha vida, diz Luan Santana, pois acreditou no meu amor e me amou quando eu não tinha nada. Não falo só de dinheiro, não. Ela me amou quando eu não conhecia o mundo. Talvez por isso. Ela tenha construído o seu mundo em mim e eu projetando minha felicidade nela. Rezo para que encontre o seu grande amor, viu? Deus te abençoe. Ele fala para essa pessoa nas redes sociais, gente. Tá aí, pessoal. O Lan Santana dizendo que ele não costuma ler esses comentários depreciativos nas redes sociais. Mas alguém dizer, fiquei sabendo que essa moça, que é a Jade, tem um salário de 10 mil para ser a namorada dele. Ele não se controlou e escreveu esse desabafo nas redes sociais, dizendo que ele realmente é apaixonado pela Jade, que ele a conhece há muito tempo e que ela estava com ele sem ele ter dinheiro, sem ele conhecer o mundo. Tá aí. Bye, bye. Tchau.